E aí galerinha do YouTube beleza aqui é o Flávio Silva e hoje ele traz mais um vídeo aqui de NEC NEC né parte 30 né a 29 a gente tinha parado aqui então é isso aí galera quase eu caí aqui né essas partes aqui ela você não pode ficar muito tempo que ela cede né então nossa velho Olha só esse robôzinho aqui velho mole mole pensei que ia ser difícil eu não vou pegar essas pedras solares aqui não vou pegar essas pequenas aqui nossa aqui velho ah esqueci do robôzinho ali velho deixa isso para lá né velho vou ficar discutindo com pouca cruza Ah velho Ah tomou um socorro de misericórdia e agora caraca essa parte aqui mano essa parte aqui é foda calma 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 garoto devagarinho 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 isso garoto Ah tu tá de sacanagem velho cara me acertou mano calma na cara não ter chegado assim já dando na cara dele velho tá só na cara de safado nossa mano robôzinho virado velho robôzinho virado esse danadinho aqui eu tô quase completando o terceiro especial né morde morde e lá no início lá sempre tomando sua desses robôzinho aqui velho eu não sabia que tinha alguma coisa aqui velho nossa faltam dois ainda bora Nhiak bora que nossa jornada tá longa hein da prioridade se essa série aqui né para analisar logo nossa essa aeronave tá indo direto para mina de trogdo com certeza Victor não tá perdendo tempo interessante vamos passar pelo território de gandahar em alguns minutos algum lugar perto da fábrica não vamos estar bem longe a não ser que eu faça isso planejando resgatar a charlotte se não pegarmos a chave coisas ruins podem acontecer sim é claro chave primeiro charlotte depois mas rápido pode ser primeiro você doutor é isso aí né agora agora que eu lembrei o nome da namoradinha aí do doutor né charlotte sempre esqueço o nome dela por ser um nome de ficha assim então só aparece esses pedrão ali solar quando eu não tô precisando velho cadê o Victor velho a gente a moto tem pão né que procurando o Victor velho tá foda de achar ele nossa certeza vai acontecer alguma treta aqui velho e e e e e e só que não usar lá de escolher os cobre e 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 É meio indignado agora. Lutamos por quase todo o caminho até essa nave. A chave deve estar por perto. E lá está ela. E lá está Victor também. Vamos nessa. É, até que enfim chegamos perto do Victor, né? Tá difícil, né? Chegar perto dele. Nossa, velho. Caraca, velho. Quase o robôzão de mata, mano. Me deu um socão agora. Toma lá que eu acho a relíquia aqui. Será que a gente vai ter que lutar com o Victor, velho? Aqui? Ah, não, mano. Não, dois tirão, né? Você vai recarregar aí que eu te pego, né, danado? Você é malandrão. Eu acho que você é malandrão. Não, ó. Ah, sabia ficar nessa brincadeira de uh-uh. Nossa, voltar tudo de novo, velho. Até essa parte aqui. Mas vai dar certo agora. Nossa. Voltando aqui tudo de novo, né? A gente vai ter que apelar aqui agora. Ah, velho. Só que não. Olha lá, vem. Nossa, a vibração dele é muito grande. Ah! Voltando aqui, né? Tudo de novo. Na segunda vez aqui. Vamos. Quer dizer, aí. A gente voltou aqui, né? A gente perdeu aqui pelo radeirinho lá. Pula. Isso que é. Isso que é. Maravilha. Agora a gente tem que se esquivar daquele carinha lá também, né? Nem vou pegar relíquia aqui. Pô, não vai adiantar nada. Nossa, velho. Que susto de lixo, velho. Que bovinho cheio de... Cheio de malandragem. Ah, ele vem pisar na minha cabeça. Isso é... Mó barato isso. Nem lembro. Acho que foi aqui que a gente morreu. Ah, acho que foi. Agora pegar esse aqui. Bora pegar esse aqui. Isso, safado. Se eu fosse matar esse aqui, eu não ia passar por eles nunca. Eu ia ficar só no macetinho de jogar aquelas bolinhas ali. Olha lá. Ah, safado, velho. Ah, mano. Que isso, cara. Nossa. Olha lá, safado, velho. Vou pegar ele agora. Ah, vai. Ah, tá precisando o que, mano? Todo lento. Cê é louco. Ah, lá vem. Olha os ninjas aqui, ó. Ah, os ninjas não tá com nada, velho. Eu pensei que ele ia pular. O segundo que pulou, né? Estilo ninja. Olha, a minha aqui tá crescendo, hein? Acho que vai ter que lutar com alguém aqui, será, velho? Uma armadilha? Realmente é. Catarina está morta. E é tudo por causa de sua interferência patética. E agora é a sua vez. Não é tarde demais, Victor. Podemos parar isso antes que as coisas saiam completamente de controle. Ninguém mais precisa morrer. Chega! Todas as vidas terminam um dia. Se Catarina tivesse morrido na realização do nosso sonho, isso seria uma coisa linda. Mas ela morreu por nada! Como você morrerá agora? Adeus, doutor. Justiça morrer! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ah! 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 Rapazes, deixem esses dois pra mim. Doutor, você veio. Eu prometi. Umas apresentações rápidas. Meu assistente, Lucas. Olá, ouvi falar muito de você. E este é Neck. Estávamos ocupados na última vez para dar um oi. Encantado. Minha querida, desculpe estar com tanta pressa, mas o mundo pode acabar se não chegarmos logo na mira de Trogdor. Ficou alguma aeronave intacta por aqui? Isso serve? Era o meu projeto final para Gundahar antes de eu saber a verdade do que ele estava aprontando. Mas é brilhante. Belas armas também. Elas vão ser úteis. Mas, doutor, tem um problema. Os Goblins limparam tudo quando foram embora. Não sobraram relíquias para acionar o motor. Talvez isso aí não seja um problema tão grande. Neck, por favor. Não, não sobraram. Não, não. Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.